Olá! Estamos começando mais uma live do Setor Visitante. Chegou o dia! 3 de abril, nesse momento 11 horas da manhã, mais 8 minutinhos. A tarde, final da tarde, início da noite, às 19 horas, já podemos considerar noite pelos padrões do Setor Visitante. Só me irrito quando chamam 6 horas da noite, mas 7 horas é da noite, não é da tarde. A gente vai enfrentar o Júnior Barranquilha, estreia do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ontem acompanhamos e varamos a madrugada assistindo futebol aqui no Setor, um react de universitário e LDU. Os peruanos venceram de virada. Achei o resultado interessante para o Botafogo. Uma vitória da LDU seria bem esquisito. O empate, talvez, o melhor resultado, mas se fosse para ter um vencedor, gostaria que fosse o universitário. Um duelo de duas camisas muito bonitas. Já estou vendo que eu vou gastar um dinheiro aí comprando mais duas para a minha coleção. Vamos falar sobre a chegada de Arthur Jorge, a nota oficial do Braga, comunicando a saída do treinador por 2 milhões de euros para o Botafogo e todos os desdobramentos e os bastidores também dessa negociação. Vamos falar sobre o jogo e vamos falar mais sobre o que vocês quiserem aí no chat. Vocês estão acostumados a assistir um vídeo gravado nesse horário, 11 horas da manhã. Sempre eu e o meu amigo Joaquim Marques. Mas como o jogo hoje é cedo, não ia ter como gravar um vídeo às 11 para depois fazer o pré-jogo às 2. E aí depois às 3 eu ir para o estádio, que eu vou sair daqui umas 3 e 15 de Botafogo. Então, a gente, em vez de fazer o vídeo, hoje está fazendo a live. E é a primeira do meu querido amigo Joaquim Marques. Já mandei ali um manual de instruções. O primeiro item era não olhar o chat. Não vejo o chat. Ele falou que não tem problema, está fazendo aí do celular. E não corre esse risco de pegar uma pilha com algum comentário. Enfim, esse tipo de comentário que eu já estou acostumado. E mesmo assim, às vezes ainda fico puto. Só que eu tenho o poder do bloco. O Joaquim não tem. Antes de dar o bom dia para o Joaquim, deixa eu só colocar o banner aqui embaixo. Pedir para vocês deixarem o like. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Ativem as notificações. Quem estava na live de ontem sabia que o setor visitante ia entrar hoje às 11 horas. Mas às vezes você não pode assistir todas as lives. Então, que pelo menos você ative as notificações para saber o momento em que o setor vai entrar na sua casa. Inscreva-se no canal. Passamos da meta de ontem, que era 58.150. Estamos agora com 58.153. Gostei. Vamos passar hoje certamente dos 58.200. Dá para sonhar com 58.300? Se ganhar e não chegar aos 58.300, eu vou ficar muito puto. Vou ficar muito decepcionado. E tem um plano de membros do canal. A partir de R$ 5,00 vocês sabem que ajudam bastante. Joaquim Marques estava falando comigo agora, dizendo que o seu sobrenome é Ansiedade. Acredito que não apenas o seu sobrenome, mas o sobrenome de todos os botafogenses que estão aqui ruendo as unhas, olhando fixamente para todos os relógios e o tempo não passa, a galera querendo ir logo abrir o primeiro latão no setor leste, ali na Rua da Leste. Ou num churrasco, ou até em casa. Eu sei que está difícil para a gente conseguir aguentar até a hora do jogo, mas não tem o que fazer. Por isso que a gente abre uma live que serve aí também para dar uma relaxada em quem está com os nervos à flor da pele. Bom dia! Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. Realmente estou ansioso, mas não é novidade. Eu acho que quem assiste nossos vídeos aqui todas as manhãs já está acostumado que... Eu estou sempre ansioso quando se trata de Botafogo. Então, meu nome é Joaquim Ansiedade Marques. E vamos torcer para que hoje a gente tenha um show da torcida nas arquibancadas e um show do time dentro de campo. É o que a gente mais quer. Uma festa bonita nas arquibancadas do Newton Santos, liderado pelo Movimento Ninguém Ama Como a Gente e todas as torcidas organizadas do Botafogo. Botafogo e um show dentro de campo, liderado pelo Mr. Libertadores, Júnior Santos, pelo Tiquinho Soares, pelo Eduardo e companhia. Vamos lá! Vamos ver aqui o que o pessoal do chat está falando. Cara, perdeu a graça a parada. Olha quem ganhou a medalha de ouro mais uma vez, Ricardo Barreto. É inacreditável isso, cara. Inacreditável. E olha só, gente. Eu perguntei para ele. Deixa eu abrir aqui as minhas mensagens do Twitter. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Mensagens. Ricardo Barreto. Olha. Deixa eu compartilhar aqui na tela. O pessoal vai achar que eu ligo para ele. Que eu falo, vou botar agora a live, hein. Fica atento. Mas não tem nada disso. Deixa eu colocar aqui. Pronto. John, é que você vai te denunciar, hein. É. Vou ser denunciado. O Ricardo Barreto tinha mandado uma mensagem aqui, né, falando campo de bezerro, pá, pá, pá. Aí eu falei, irmão, como você faz para ser o primeiro sempre? Ele respondeu, bom dia. Uma boa dose de sorte, muita persistência e o costume de estar desde a era Texter acompanhando todas as lives. Acreditando demais no fogão. Acreditando demais no fogão. Abraço. Não sei se vocês ficaram satisfeitos com a resposta do Ricardo Barreto. Tem muita gente aí já pedindo uma CPI. Mas parece realmente que ele está sempre ligado. Deve saber mais ou menos ali a hora que eu vou colocar. Se bem que é impossível saber a hora que eu vou colocar. Porque, assim, se for pegar um horário, eu gosto de publicar a live umas duas horas antes do horário marcado. Então a live começa às nove, eu vou procurar colocar às sete. Mas às vezes passa para sete e quinze, sete e meia. E tem vezes que eu coloco quarenta e cinco minutos antes, como foi essa de hoje. E às vezes eu posso mudar o horário. Porque o Joaquim não podia estar no horário combinado. Aí só fala, ó, Depp, só vou poder estar meio dia. Aí eu vou alterar o horário da live. Enfim, é muito difícil fazer o que o nosso querido Ricardo Barreto vem fazendo. Porque não existe uma lógica. Não é tão fácil quanto parece. Mas, assim, a minha hipótese nesse momento é que realmente ele deve ter algum contato no Google. Ou então pagou alguns robôs. Porque não é possível. O segundo colocado foi o Gerson Vitor. Está aqui. Pode. Um grande abraço aí para o Gerson Vitor. O Ricardo Barreto. Vou comprar as medalhas de Ricardo Barreto e entregar ao Depp em agosto, quando estarei no Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos fazer essa cerimônia. E o medalhista de bronze foi o Guilherme Scaramella. Um abraço aí para o Guilherme Scaramella, que também está sempre acompanhando o setor visitante. Tem aqui o Lohan Almeida, quase. O Caio Santos, quase. O Arthur César. Eu estou muito confiante para o jogo de hoje. Não sei vocês. Eu também. Estou muito confiante. Tem aqui o Ricardo Barreto falando. 4x1 hoje não seria nada mal. Dois do Raio, um do Tico e um do Savarino. O Jardel não acredita. E o Ricardo Barreto de novo. Aí, Depp, você percebeu que temos dois gêmeos, gêmeos, será? Jogando no nosso time. O que consta é que os dois, os considerados bons de bolas, são os que jogam no Botafogo. Não entendi isso que ele falou. O que é isso? Gêmeos? Ele acha que ele está falando de gêmeos, que é o Rafael, que tem um irmão gêmeo, e o Romero, o Arthur Romero. Ah, entendi. Boa. Muito obrigado. Está vendo? Porra, preciso ter um ajudante aqui. Preciso ter um auxiliar, porque senão não ia conseguir. Os dois gêmeos. O cara escreveu gêmeos. Aí, eu fico também meio bolado de ler essas paradas, porque tem muita pegadinha na internet. Para eu cair aí com o Elma Maria, o Tomás Turbando, porra, é foda, né? Mas essa aí, não, não parecia gêmeo. Acho que realmente digitou errado. Os considerados bons de bola. É verdade. Cara, no Botafogo antigo, nem os ruins de bola dos gêmeos a gente ia ter, tá? Porque eu não considero o Ângel Romero um pereba. Porra, ele é um jogador útil. No elenco atual do Botafogo, não caberia. Mas ele, no ano passado, inclusive, foi muito importante para o Corinthians. Se fosse o Botafogo na época do Pindaíba, você não aceitaria o Romero e o Fábio, Joaquim Marques? Fácil. A gente já aceitou coisa muito pior. Verdade. Não precisa nem ficar nomeando aqui, né? Citando, relembrando. Torcedor sabe. O Rafael Nikolevski está aqui. Pódio de São Paulo, um abraço. Roberto Arruda preocupado. Vamos implantar o Fair Play do Pódio. Será que ele é parente do cientista Nikolevski? É um cara genial. Não, não, não. Esse não é Nikolevski. Esse é o Nikolevski. Ah, ele não. Mas deve ter alguém importante na família com esse sobrenome de gente famosa. Temos aqui a Joana Helena. Olá. Quem mais aqui? O Mandioca do Barbosa. Esse Ricardo Barreto é um tarado de marca maior, é verdade. O Cadu Pope. Nenhuma nuvem cobre o Cristo Redentor no dia de hoje. É dia de Copa. Graças a Deus. E eu sempre quando vou para a academia, eu entro na São Clemente e vejo o Cristo na minha frente. Assim, eu passo pela Bambina e aí o Cristo aparece na minha frente. Quando o Botafogo vai jogar, apesar de eu não ser uma pessoa supersticiosa, ou pelo menos fingir que não sou supersticioso, eu sempre fico me ligando se vai ter ou não vai ter nuvem ali atrapalhando. Porque Carlito Rocha, na época que era presidente do Botafogo, tinha essa superstição. Se as nuvens estivessem cobrindo o Cristo Redentor, o Botafogo ia perder o jogo. Se tivesse com o sol limpo, o Botafogo ia ganhar o jogo. E vou te falar, nesse caminho que eu faço... E tinha que ter o Biriba sentado num banco do ônibus da delegação. É verdade. E amarrar a cortina de General Severiano, eram várias maluquices. É que nem eu hoje em dia, a maluquice da madeira da sorte. Enfim, cada um com a sua. Mas assim, essas paradas são até legais de fazer. Vontade de apertar a bochecha ali do Carlito Rocha. Nossa, que senhorzinho fofinho, supersticioso. Olha só como é que ele faz tudo pro Botafogo ganhar. Só que aí isso não interfere em absolutamente nada. Isso é importante a gente saber. Eu bater na madeira aqui, não muda nada. Mas eu vou continuar batendo. Vai que, né? Mas não muda nada. A mesma coisa é essa questão do Cristo Redentor. Eu já passei ali na São Clemente, dei de cara com Cristo, um céu azul lindo, solzão. Porra, hoje o Botafogo vai ganhar. Perdeu. Já cheguei ali e falei, putz, caralho, tempo nublado. Porra, hoje não vai dar. Aí o Botafogo foi lá e ganhou. A realidade é o que eu sempre digo pra vocês. Time bom ganha e time ruim perde. Hoje o Botafogo tem um bom time e a tendência é que ele ganhe mais do que perca. Mas pode perder também. Porque faz parte. E essa Libertadores, a gente viu ontem no jogo, todo mundo tirando aí o universitário pra nada. Ah, universitário, peruano, vai pegar a LDU. Foram lá e ganharam. Porque também tem a questão do ambiente. Na Libertadores não é só o que se passa dentro de campo. É a pressão da torcida, a pressão dos dirigentes desses times aí. Que, porra, jogam naqueles caldeirões, em cima do juiz. Tem o fator altitude. Então, assim, é um campeonato complexo. Não é tipo Premier League, Champions League, que você chega lá, tem um gramado foda, você joga o bom ganha e o ruim perde. Não, cara. Essas paradas extra-campo acabam tendo uma interferência bem grande no que acontece dentro de campo, diferente do futebol europeu. O gramado nem sempre de boa qualidade. Estava vendo o jogo do Flamengo antes, porra. Era um gramado assim que, visualmente, aqui pela televisão, até estava bonito. Mas você via que a bola ficava pererecando ali dentro de campo. O Botafogo, se jogasse lá nesse campo do Missionário, certamente teria algumas dificuldades. E não só o gramado. Tem a torcida. Porra, ontem, 60, 80 mil. Aquele estádio tem capacidade para 80 mil. Eu não sei se tinham 80. Mas, certamente, mais de 60 mil. Um ambiente muito hostil. Hostil. É, complicado, né? E, cara, quando a gente for jogar contra a LDU, tem esse fator aí da altitude, que a gente já viu que pesa, mas também não é. Acho que a que fica mais pesada para os jogadores é a de La Paz. Essa daí... La Paz e Potosí, né? É. E tem agora El Alto também, que é a do Always Ready. Essa daí também é foda. Chega a ser tão pesada, Joaquim, ao ponto do Grêmio preferir levar as reservas. E, olha, eu vou te falar... Já que é para perder, perde com as reservas. Exato. E aí tem uma parada. Muita gente falando que foi pelo estadual. Eu acho que foi um misto dos dois. Eu acho que é pelo estadual, pelo jogo contra a Juventude. Mas, se fosse uma partida da Libertadores em casa, o Grêmio ia jogar com todo mundo. Aí, se fosse, de repente, em Montevidéu, ia jogar com todo mundo. Mas, foi jogar lá em La Paz, e os caras ficam nessa... Pô, 3.600 metros. Ah, meu irmão. A chance de perder com o time titular aqui é grande. Aí eu vou botar os caras que vão chegar aqui arrebentados com o jogo de domingo. É melhor já entregar esses pontos. E, assim, o grupo do Grêmio é um grupo chato, cara. Um grupo meio ali complicado. A gente tem o Estudiantes de La Plata também. É bom abrir o olho, senão, qual é o risco de ficar fora? Temos aqui o Vitor Hugo Yoshida. Olá. A Bruna Luíza não acreditando no aproveitamento do nosso Ricardo Barreto. Vamos ver aqui agora. Tem um pessoal na bronca aqui. O Thiago Ratabi, diretamente lá do Canadá. Bom dia. O São Paulo agora está querendo definir o valor de venda dos nossos jogadores agora? É, rapaz. A gente vai passar por todos esses assuntos. O Mandioca... Não lembraram nem de fazer o contrato do cara. Não estavam nem aí. Agora querem ficar dando estilite. Pelo amor de Deus. O Mandioca, o Joaquim Fano, aqui, ó. Seria o Ricardo Barreto um fake do Depp para desbancar o Thiago Mota? Aí, pode ser. Gostei dessa teoria aí. Essa teoria é muito boa. O Domênico, presente aqui, também. Bom dia, setor. Bom saber que terei uma resenha de qualidade para ouvir no caminho para o local da ocorrência. O nosso querido Domênico que está saindo da região dos Lagos diretamente para o Estádio Newton Santos e vai acompanhando aqui mais uma resenha do setor visitante. Temos já a Superchat, o Luiz Mobílio. Minha primeira participação no Pré do Masquerano. Vamos, fô! Olha aí, Luiz Mobílio que estará lá presente. Já tinha mandado mensagem no Instagram. Certamente vai gostar de participar do Pré-Jogo do Masquerano. Quem está aqui, ó? O nosso amigo Fidalgo. Pedro Fidalgo. Acompanhando. Lembra dele, né, Joaquim? Fidalgo? Lembro. Botafoguense que hoje mora na Suíça. Gente fina. Olha que maravilha. É, rapaz. Mandou aqui, ó. 10 francos suíços. É, meu irmão. Dá mais ou menos em reais. Força aí para ele. Sinto muito estar mal, né? Morando na Suíça. Força aí para ele. Ele deve estar mal, coitado, morando na Suíça. Olha, mal a gente sabe que não está. Mas, assim, faz falta o Botafogo. Imagina só, estar com os amigos, ir num jogo de Libertadores. Eu lembro que a de Libertadores de 2014, 2017, a gente via vários jogos juntos. Às vezes, jogos fora de casa que a gente não podia viajar. A gente ia para o bar dele lá no Horto. Então, deve estar sentindo falta, certamente, desse calor, desses amigos botafoguenses que estavam sempre acompanhando juntos. E ele já escreveu aqui, impossível trabalhar. É o sentimento de muitos botafoguenses nessa quarta-feira, 3 de abril. O Matheus Amorim falando, o botafoguense hoje não está rendendo no trabalho, na escola ou na faculdade. ingresso garantido contra o universitário. Está difícil. É, rapaz. Está complicado mesmo. Temos aqui o Emanuel Almeida falando, Depri, Terói Fogo presente hoje. Qual a escalação? Escalação? Bom, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Vou botar aquele campinho que já estava com a escalação do GE, que é essa daqui. a escalação para o jogo de hoje. Gatito no gol, Ponte na direita, Alter e Barbosa, a dupla de zagueiros, com o Hugo na esquerda. Gregory, Marlon Freitas, Eduardo, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. A gente tem no banco de reserva jogadores como o Oscar Romero, como Luiz Henrique, Jefinho. Muitas opções como a gente nunca teve. E se você fosse perguntar assim, está todo mundo disponível. Qual é o time titular do Botafogo na sua opinião? Eu colocaria aqui na direita o Damian Soares, colocaria na esquerda o Marçal, colocaria aqui o Danilo em vez do Gregory e aqui o Luiz Henrique no lugar do Savarino. Esse seria o meu time titular do Botafogo. Mas como eu falei ontem, eu entendo essa troca do Gregory. não sei se aconteceu alguma coisa, alguma lesão, alguma questão física que tenha impedido que o Danilo seja utilizado como titular jogando os 90 minutos. Acredito que não deve ter tido nada muito grave, senão nem teria sido relacionado. Está relacionado porque tem condição de jogo. Mas assim, eu entendo o Gregory estar aqui para fazer essa cobertura do lado esquerdo. Não que o Danilo não seja um bom marcador, mas o Gregory é mais. você perde um pouquinho mais na saída, na construção, que o Danilo com a bola no pé é melhor, mas você ganha mais em poder de marcação. E a gente vai ter um lado esquerdo que quase não marca e quando marca, marca mal. O Hugo tenta, mas é um cara que já cometeu muitas falhas defensivas. O Savarino é um jogador que marca com os olhos e aí talvez para o Fábio Matias, isso assim, tentando pensar pela cabeça dele, que eu nem sei se esse vai ser o time de logo mais. Mas assim, pensando pela cabeça dele, pode ser que faça sentido você ter aqui o Gregory para ajudar mais na marcação do meio campo. E o Savarino que... Aí, assim, quando eu falo assim, ah, eu não colocaria o Savarino titular, parece que eu não gosto do Savarino. Porra, eu amo o Savarino. Eu fiquei muito feliz com a contratação do Savarino. Porra, está maluco. Quando os primeiros jogadores foram anunciados, eu falei, caralho, o Savarino é uma contratação foda. Inclusive, eu ficava falando, pô, o Botafogo, em vez de gastar 20 milhões aí no Roll Laser, 15 milhões no Roll Laser, eu queria um time com mais quatro Savarinos. Você botar um Savarino na direita, um Savarino no meio para ser o reserva do Eduardo, um Savarino para ser reserva do Tiquinho, para brigar, na verdade, com o Tiquinho. Então, assim, eu gosto muito do Savarino. mas, porra, eu gosto ainda mais do Luiz Henrique e gosto mais também do Jefinho. O Jefinho e o Savarino estão ali, pelo menos, assim, na minha lista de preferências, um próximo do outro, mas o Jefinho um pouquinho acima. Mas o Luiz Henrique está bem acima. Então, esse aqui é o time que o GE trouxe. Não necessariamente vai ser o time que entrar em campo, mas fico super satisfeito com essas escolhas, se forem realmente as escolhas do Fábio Matias, Joaquim Marques. Então, eu até estava comentando com você antes da live que eu tenho impressão, vozes na minha cabeça, de que se o Matheus Ponte for bem hoje, eu acho que ele não sai mais do time. A gente sabe que o D'Amensuários foi contratado para ser o titular, mas os dois tiveram poucas oportunidades, por enquanto. E dentro dessas poucas oportunidades, eu acho que o Matheus Ponte foi melhor. E aí, não sei, ele deu essa sorte aí, o D'Amensuários está suspenso, né? É uma chance muito boa para ele. De repente, ele faz uma grande atuação hoje e aí ganha a vaga. Do lado esquerdo, não teve jeito. O Marçal sentiu a lesão na panturrilha. Infelizmente, apesar de ele ser um jogador excelente, excelente assim, para o padrão do futebol brasileiro. Não é excelente para jogar num clube de ponta da Europa, nada disso, mas para o padrão do futebol brasileiro, ele é um excelente jogador. Mas está difícil contar com ele, né? Com essa questão física dele. E aí, a gente... De repente, é até caso de pensar no meio do ano, você ter que... Quer dizer, talvez até nem no meio do ano, dependendo da lesão, falaram que é menos grave do que a última que ele sofreu. Mas a gente está com uma janela aberta aí do futebol brasileiro. Pode ser o caso do Botafogo ir atrás de algum lateral esquerdo que tenha se destacado aí nos campeonatos estaduais. Porque você ter o Hugo, e eu acho super de boa o Hugo, muito de boa. Marçal não pôde jogar porque foi suspenso e o Hugo hoje vai ser o titular no jogo da Libertadores. Pô, de boa, em casa, tranquilo. Ainda mais jogo de fase de grupo. Se fosse assim, ah, poderia até ficar um pouquinho mais preocupado. Mas eu acho que o Hugo já passou nesse teste dos jogos grandes. Erra quando o time está mal, quando o time está bem, ele vai bem também. Agora, o problema é, acontece alguma coisa aí com o Hugo. Vamos lá que o Hugo se machucou, o Hugo toma um cartão vermelho hoje quando o Botafogo já está ganhando de 5x0. No final ali, os caras provocaram o Hugo, o Hugo foi lá e deu uma cotovelada e alguém foi expulso. O Hugo está fora do jogo contra a LDU na semana que vem. Aí você tem o David, o negócio vai ter que ser improvisar o Luiz Segovia, né? Mas mesmo assim, é sempre uma improvisação. E como o Marçal é um cara que está sempre fora, o Hugo passa a não ser apenas o reserva do Marçal, ele passa a ser o titular e o reserva dele imediato é o David, que é um garoto de 18 anos, né? É, não, não tem a menor condição de a gente pensar em disputar grandes títulos, seja da Libertadores, da Copa do Brasil ou do Brasileiro, precisando contar com o David. O Hugo, eu acho que ele é um cara de muito talento. se a gente pegar os melhores momentos do Botafogo no ano passado, quando o time estava bem, voando, ganhando de todo mundo, cara, tem uns lances ali do Hugo que são lances de DVD, né? DVD, né? Se alguém ousasse DVD. Mas vocês entenderam. Agora, eu gosto muito do futebol dele, apesar da... Só uma coisa aqui, o pessoal está lembrando muito do Rafael, né? O Rafael na esquerda. Pode ser, mas também é um cara que, né? A gente fica contando com dois jogadores que têm essas questões físicas, que talvez não consigam jogar no momento que tiveram que jogar. Inclusive o próprio Segovia, né? O Segovia que a gente não sabe como é que vai voltar e tal, assim, algumas posições que a gente tem esses asteriscos aí com relação ao físico dos atletas. Desculpa, pode continuar. Não, tranquilo. Assim, cara, o Rafael, eu acho que ele pode ser muito útil na lateral direita. Infelizmente, no ano passado, quando ele estava entrenando, ficando no melhor momento, ele se machucou. Mas daí, improvisar na esquerda, eu acho que... É, já jogou algumas. Ele fez uma boa partida na esquerda, não me lembro contra quem agora, mas no ano passado teve um jogo que ele foi de esquerda e passou bem no teste. É, assim, é um cara experiente. É óbvio que... Ele pode ser na esquerda num momento de emergência, mas porra... É, mas é isso aí, emergência. A gente querer disputar título pensando em usar o Rafael na esquerda, acho que não dá. E só pra finalizar do que eu estava falando do Hugo, ele dá uns sustos na gente, na defesa, mas eu acho que a gente sabe, a gente sabe disso. Tem muito jogador brasileiro talentoso, que tem deficiência na defesa, na marcação, e que evolui quando vai pra Europa. E aí, eu não sei, talvez a gente só veja o melhor Hugo, o que ele pode ser, o melhor dele, quando ele estiver jogando no futebol europeu, talvez. Não sei, torço pra que não, não, de repente, a gente tendo o Arthur Jorge, que é um treinador europeu, de repente consegue extrair o melhor dele, ensinar ele a se posicionar melhor na defesa e marcar melhor. Mas ele é um bom jogador, a gente não pode, apesar de eventualmente tomar algum susto, mas vários jogadores aí do elenco do Botafogo que a gente considera excelentes jogadores, também de vez em quando dão um susto, eu não acho que é pra ter medo do Hugo. E o Danilo, a gente não sabe qual o motivo da opção pelo Gregory, assim, não acho nenhum absurdo a escalação do Gregory, mas, se fosse eu escolhendo, eu escolheria o Danilo. Eu prefiro as escolhas do Fábio Matias. Eu também prefiro. Eu prefiro. E, assim, são coisas do dia a dia, cara, que você tem que estar ali dentro pra entender. E uma outra coisa também, Joaquim, que a gente tá aqui falando, mas, qual foi a última vez que você viu um jogo do Júnior Barranquilla? Ah, não. A gente... a gente não sabe nada do Júnior Barranquilla. Olha, não tem o problema em vir aqui e falar assim, eu não tenho... Porque o campeonato colombiano não passa na televisão. e eu não tenho esses programas aí que a galera tem, né, de... Por exemplo, quando o Fogostats vai no Twitter e fala assim, ó, o Júnior Barranquilla joga assim, desse jeito, pô, ele tem o Icecout, aí ele pode baixar um jogo, ver ali, estudar os melhores lances, tem as estatísticas e tal. Nós não temos isso. É... E eu não acompanho o campeonato colombiano. É, o máximo que a gente faz. E pode passar um jogo da Libertadores, da Sul-Americana, mas muda muito de um ano pro outro, cara, porque no ano passado a LDU jogava de um jeito, a LDU jogava de um jeito, tinha o Zubeldia, aí agora trocou o técnico, joga de outro, vê os novos caras. Então, assim, futebol aqui muda muito, né, cara? Já sei porque eu vi o Júnior Barranquilla no ano passado e esse ano aí não vi. Ah, às vezes a gente tem uma vaga ideia porque eu faço isso, às vezes dou uma futucada ali no YouTube, porque tem alguns canais do YouTube que são especializados em mostrar quando vai ter confronto de Libertadores. Veja como joga o time tal, né? E aí a gente tem uma vaga ideia ali vendo superficialmente, mas a gente não tá aqui não é especialista, né, futebol colombiano pra ficar cravando nada, né? É. Deixa eu colocar aqui na tela, vou entrar aqui no Sofa Escória. Ó. Vamos lá. Júnior. Barranquilla. Vamos ver aqui, ó. O Júnior Barranquilla, vamos pegar aqui os últimos jogos do Júnior. Ó, o último jogo do Júnior foi no dia 29 de março contra o La Equidade. Ó, os últimos cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. Mas vamos lá, essa aqui é a formação, foi a formação do Júnior. Ó. Vou até pegar aqui uns comentários. Peraí, ó. Vamos ver aqui, ó. O Rafito dizendo aqui, ó, o Júnior tem bons nomes, o Baca, o Cantijo e o goleiro Mele, o Mele, e o meio experiente Vladimir Hernandes. tem também aquele Tchara, que é do Atlético Mineiro. O Baca, o Baca eu conheço, né? Ah, porra, o Cantijo, o Cantijo, assim, não quero nem falar, porque vai, Deus me livre, vai que ele faz um gol na gente. Não, não fala! Não fala! Deus me livre, bate aí na madeira. É, puta, bati. Mas não... Então vamos lá. Não acho essa coisa toda do Cantijo, né? Ó, esse aqui foi o último time do Júnior Baca. Cara, mas é um time chato, cara, e é um time tradicional. É um time, aqui na Colômbia, é um time grande, isso faz diferença também. Não, Libertadores, a gente pega muito time chato, cara. Você vê, o Flamengo ontem tropeçou no Milionários. Pois é, porque assim, tecnicamente, existe uma diferença, mas os caras conseguem igualar. Olha só, o time do Boca, cadelo, ano passado, o Fluminense era bem melhor do que o Boca. Chegou lá, e o Boca podia ter sido campeão. Podia. Podia ter sido. E ali no final, pô, o cara dá um mole na prorrogação quando é expulso. O Fluminense estava com um a menos, o Boca ia ficar jogando ali um tempão com um a mais, o cara é expulso dois minutos depois. O Boca podia ter levado para os pênis e ganhado. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. Gente, se o Olímpia joga o Campeonato Brasileiro aqui, briga para não cair para a segunda divisão, por mais que tenha uma torcida, muita tradição e tal, mas teria sido rebaixado algumas vezes. Foi lá e passou. Então os caras conseguem igualar muito. Ó, o Baca é um baita jogador. Deixa eu entrar aqui no perfil dele. Jogou no Milan, jogou no Sevilha. Cadê aqui, ó? Ó, ele do Vila Real. Ó, vamos lá. Cara, a carreira passou por muito time. Começou no Júlio Barranquilha, aí foi vendido para o Clube Brugge, de lá para o Sevilha, por 10 milhões de dinheiro. Depois o Milan comprou por 30 milhões, aí voltou para o Vila Real, foi para o Granada e está no Júnior Barranquilha. Deixa eu ver se aqui se tem os... Vamos pegar aqui esse ano, essa temporada. Ele tem 12 jogos, 11 como titular e 6 gols no campeonato colombiano. No ano passado, deixa eu ver aqui. No ano passado, marcou um gol numa apertura só, não foi uma... uma atuação tão boa assim. Deixa eu ver se aqui é o Superliga colombiano, que é isso. Não, esse aqui jogou só uma vez. E esse aqui, ó, o Clausura, vamos ver o Clausura. Ó, ó o... o Baca aqui no Clausura do ano passado. Né? 27 jogos, 26 como titular e 16 gols. Esse cara sabe meter gol, tá aqui no cantinho, tá? Pra quem quiser acompanhar e ver os números do Baca. Eu acho que é o jogador mais perigoso, o melhor jogador do time deles. sem dúvida. Não espero nada demais do Cantijo. Ó, aquele cara que era do Atlético Mineiro, o Tchara. É o Tchara, é. É. Ele é habilidoso, E vamos lá, assim, sem querer ser babaca também, mas assim, porra, o Tchara hoje no elenco do Botafogo talvez nem fosse relacionado, mas assim, não quer dizer que é ruim. não quer dizer que é ruim. E pode hoje meter dois gols no Botafogo. E lá vou eu batendo a madeira da soja aqui. É que é isso, cara, não é uma ciência exata. Temos jogadores melhores, vamos ganhar o jogo. Não é assim. Foi o que eu falei do Cantijo. Eu falei, eu não acho o Cantijo uma referência, um grande jogador, mas Deus me livre. Ficar falando do cara, aí dar o azar do cara fazer gol na gente, a gente fica com cara de bunda aqui, né? Mas a boa notícia, cara, é que apesar da gente saber que os times da Libertadores são sempre muito chatos, o retrospecto da gente na Libertadores jogando em casa, apesar da gente saber também que o Botafogo não é notabilizado por fazer grandes campanhas maravilhosas na Libertadores, mas jogando em casa a gente tem um retrospecto muito bom, cara. A gente tem um tropeço ou outro jogando em casa em Libertadores, mas especialmente contra os times de fora, porque, por exemplo, a gente foi eliminado já pelo Grêmio em 96 e em 2017, nas oitavas em 96 e nas quartas de 2017. Mas contra os times de fora do Brasil, a gente tem um retrospecto muito bom, muito bom, muitas vitórias. inclusive aquele time de 96 que era horrível em casa, meteu 3x1 na Universidade do Chile e 4x1 na Universidade Católica. Olha aqui, Joaquim, você falou uma parada que eu tinha até selecionado aqui para botar. Não foi combinado não, mas o jornalista Rodolfo Rodrigues publicou aqui, melhores mandantes na história da Libertadores de 1960 a 2024 e com o mínimo de 20 jogos disputados. O melhor mandante é o Estudiantes de La Plata, o segundo Cruzeiro, o terceiro Flamengo, o São Paulo o quarto, aí tem o Cruz Azul e América, que os mexicanos não jogam mais. Então assim, dos times sul-americanos, o Botafogo é o quinto melhor mandante em aproveitamento, né? Porque a gente também não jogou tantas partidas assim, jogamos seis Libertadores só, o Cruzeiro, o São Paulo jogaram muito mais. mas o Botafogo com um aproveitamento de 76% jogando em casa. Então, mesmo como você estava falando, com times não tão bons, o dever de casa a gente costuma fazer nesses jogos de Copa. É um retrospecto, normalmente quando mostram essas listas, o Botafogo está sempre na rabeira. O Botafogo só encabeçava a lista de dívida, essas listas ruins, o Botafogo era o líder, soberano, estava lá. Quando eu tinha uma parada maneira, aí o Botafogo nunca estava. Essa daí está, mostra a força que tem. E provavelmente você se lembra, mas em 2017, nossa última participação, cara, impressionante. E 2014 também, com o Maracanã sempre cheio. Em 2014, o São Lourenço, desculpa te interromper, o São Lourenço foi campeão em 2014, mas quando jogou aqui no Maracanã com a gente, tomou um baile. É, é verdade. Que até permitiu um sonho assim, de passar para as oitavas de final. E foi a única Libertadores que o Botafogo não passou de fase, que ficou na fase de grupos. Mas eu não sei se você se recorda, a imprensa internacional elogiou muito a torcida do Botafogo e a atmosfera que essa torcida criava nos jogos em casa, né? Eu lembro. Você que acompanha aí, o Joaquim, o hobby dele é ficar vendo corte no YouTube de televisão colombiana, de televisão equatoriana, ele é fã dos meninos lá da LDU, adora os argentinos. Como que é? Los Mar de Noches. Los Mar de Noches é o quê? É os equatorianos, os meninos equatorianos. E outro dia você estava vendo, mas você fica vendo e os caras elogiam bastante, falam do Botafogo. Como é que estavam os colombianos quando foi sorteado o Botafogo no meio do caminho do Júnior? Você falou que estava meio dividido? Cara, eu assisti uns vídeos dos programas da TV colombiana, que no caso dos equatorianos são os garotos que fazem react, né? Os vídeos que eu vi da Colômbia eram dos programas de televisão, esportivos. E tinha, assim, a grande maioria dos caras que estavam ali dizendo que o Botafogo jogando em casa é muito favorito, assim, mas tinha uns uns daqueles comentaristas tipo o Pacheco, sabe, que, ah, não, porque temos que valorizar o futebol colombiano e tal, e eu lembro que dois deles estavam dizendo que o Botafogo já não tem esse fogo de antigamente e que o... e que eles podem vencer... antigamente que estava sem fogo, pô, teve fogo atrás, ele ficou, botinha fogo sem fogo, agora voltou o fogo, pô. Inclusive, um deles, tão lunático, coitado, disse que o único jogador conhecido do Botafogo é o Tietê, então... Ah, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, ele falou, só o Tietê, acho que você mandou essa parada. É, eu mandei. Mostra assim que não sabe, e por isso que não fica incomodado também quando os caras vão fazer lá, sei lá, uma tier list e não dão tanta moral para o Botafogo, porque quando a gente fez a nossa, a gente fez baseado em vozes da nossa cabeça, porque, porra, é difícil hoje em dia, mesmo com todo esse acesso à informação e tal, pô, para você fazer uma análise 100% embasada de 32 times da Libertadores, acho que a única pessoa no Brasil capaz de fazer isso é o Rafael Oliveira, que era da ESPN, hoje está lá na Band comentando jogos, ele fez uma vez da Copa do Mundo, que foi um negócio impressionante, o cara realmente parou para assistir 5, 6 jogos de cada seleção e aí escreveu, porra, aí não dá, aí não ia ter live, ou faz isso ou faz a live e troca uma ideia. Então, a gente, quando vai fazer uma análise e falar do Júnior Barranquilla, o que a gente pesa? A gente pesa o fator torcida, o fator grandeza no país, na Colômbia, o retrospecto nos últimos campeonatos, mas assim, de ver, cara, para tu falar, a gente tem assim a propriedade para falar do Botafogo, porque a gente vê todos os jogos, a gente não vê todos os jogos do cara. E aí, o camarada que está lá na Colômbia e também não tem acesso aos jogos do brasileiro, ou então não vê porque não está afim, prefere ver outros jogos e tal. Ele, acho que não sabe quem é Jefinho, não sei se ele está ligado. não sabia nem do Luiz Henrique, cara. É, do Luiz Henrique não sabia? Não. O cara falou que o único jogador conhece que quiser o Tietchan, pô. E, cara, quando eu fui para a Bolívia agora, andando de Uber, o motorista de Uber me perguntou, falou assim, pô, e aquele jogador que custou 20 milhões de euros, ele vai jogar aqui? Quando eu falei assim, não, ele está machucado, está fora dessa partida, na Bolívia chegou para o motorista de Uber, esquisito não chegar para o jornalista colombiano, hein, Joaquim? Pois é, porque o que eu estava fazendo aqui um raciocínio para falar sobre isso, é que é o seguinte, a gente aqui fala muito do futebol brasileiro, né, quando eu falo a gente, o torcedor de modo geral, acompanhando na TV, o jornalista, fala muito do futebol brasileiro, e fala assim, do campeonato espanhol, do campeonato inglês, a gente não fala do campeonato argentino, do campeonato colombiano, a gente não está nem aí para esses campeonatos, mas o inverso não é verdadeiro, eles acompanham, por exemplo, se você procurar no YouTube, tem um monte de vídeo da TV Argentina, dos programas esportivos da TV Argentina, falando muito do campeonato brasileiro, então assim, eles concebem, pelo futebol brasileiro hoje ser uma referência na América do Sul, né, alguns até, já vi comentarista colombiano, comentarista argentino, falando que o futebol brasileiro é quase um futebol europeu na América do Sul, né, já vi algumas vezes falando, então, por causa disso, eles acompanham muito a gente, a gente não acompanha eles, e aí, pô, o jornalista colombiano, não sabe nem que o Botafogo tem um jogador como o Luiz Henrique, falar que o jogador mais conhecido é o Tieti, é dose, né. É, mas é porque o Tieti também tem muitos jogos ali, na Libertadores, talvez tenha enfrentado o Júnior Barranquilla com a camisa do São Paulo, do Atlético Mineiro, pode ser. Vamos ver aqui, o Patrício falando, é só ver três melhores momentos que deu, já dá pra fazer uma análise. Cara, com três melhores momentos dá pra enrolar vocês e fingir que sabe o que tá acontecendo. Tipo o DVD de jogador peremba. Dá pra fingir, tem muita gente aí que finge, que é assim, é só você falar com convicção que todo mundo para e preste atenção com os superdades. O time joga duas linhas de quatro... Fazendo isso. Não é? Gilmão, galera na internet fazendo isso, assim, os caras pseudo-especialistas, não tem como ser especialista de tudo. A pegadinha das duas linhas de quatro, né, Débio? O time tal joga em duas linhas de quatro e tal. Aí fala bem dos jogadores que todos os jogadores são bons. Não, tem realmente ali três caras muito bons e aí você vai ver o jogo e nem é tudo isso. Bom, não tem como, não tem como, não tem como. E o que mais tem aí na internet é especialista de tudo que, meu irmão, na verdade, não é especialista de nada. Ai, meu Deus do céu, mas deixa eu ficar quieto. Agora, eu vou te falar, assim, não acho nada demais do que esses caras colombianos falaram, apesar de alguns terem dito que o Botafogo é favorito e que pode até golear. Mas eu confesso que esse aí que falou umas abobrinhas, ele me pegou, me deixou com raiva, sabe? Eu estou torcendo, eu sei que o jogo hoje não vai ser fácil, mas eu estou torcendo para enfiar cinco hoje, porque eu quero ver depois o comentário desse cara. Tu chegou a me mandar o link dessa parada aí? Mandei, mandei. Rapaz, eu sei que vai ser difícil, mas... É, não vai ser, agora não vai ter como... Hã? Agora não vai ter como botar isso daí. Ah, é, não, mas... Enfim, mas assim, eu confesso que ele me pegou, eu fiquei com uma raiva, assim, eu estou rezando aqui muito para o Botafogo dar uma goleada hoje, quero ver a cara de babaca dele. E aí a gente repercute aqui depois. É. Vamos lá, o Vitor Araújo mandou uma pergunta, ah, deixa eu só ler aqui antes, né, tem superchat, o Igor Alvarenga, ansiedade do caralho, acho que já vou tomar uma, pode tomar, cara, tá liberado, Libertadores a partir de 10 horas da manhã já pode tomar a primeira. Meu irmão, outro dia eu vi um vídeo do torcedor do Bahia que num clássico na Copa do Nordeste, 9h30, quarta-feira da noite, 9h30, ele chegou às 7 horas da manhã na Fonte Nova. Eu não sei nem se eu consigo encontrar isso aqui no Twitter, deixa eu ver aqui, Torcedor Bahia 7 horas. Não vou conseguir achar, não vai ser isso. Não vai dar. Torcedor Bahia cerveja, talvez. Não vai ser isso. Não vai ser difícil encontrar, mas é um vídeo muito engraçado que o cara chega no bar 7 horas da manhã, a mulher do bar toma um susto. O que você está fazendo aqui nessa hora? Não estava nem aberto o negócio. Enfim, não vai ter como achar aqui, mas eu vi recentemente na internet. Porra, o jogo hoje ainda vai ser mais cedo, 7 horas da noite? Dá para você abrir a primeira às 10 horas da manhã. O João Carlos Oliveira, Gatito, Rafael, Alter Barbosa e Hugo, Danilo, Gregori e Eduardo, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Está aí a escalação para o João Carlos Oliveira. Tem aqui o Fernando Santos falando, Danilo está com a contusão na virilha. cara, se tivesse uma contusão na virilha, não estaria relacionado, não estaria no banco de reservas. Levaria o PK, por exemplo, que está disponível para jogar. Então, assim, não faz sentido isso. Pode ter ali sentido, um desconforto, mas se ele for relacionado para o jogo de hoje, cara, ele tem condição, né? Mas vamos lá, tem aqui a mensagem do Vitor Araújo. vamos ver aqui, ó. Peraí que tinha uma outra que eu queria comentar. Mas vamos lá, vamos primeiro essa aqui. Não estou, não está te preocupando dessa possível saída do Marlon Freitas para o Vasco? Não entendo essa possibilidade, mas estou começando a achar que vai para lá. Eu não estou começando a achar que vai para lá, não, irmão. Acho que, nesse momento, a probabilidade, ela não é tão grande quanto seria se isso tivesse surgido em janeiro. Eu acho que se o Vasco em janeiro tivesse aparecido aí com 19 milhões, o Botafogo ia ir na hora. E vou te falar, eu também faria o negócio. Mandava até uma carta de recomendação junto, né? Eu falei que o Marlon tinha que continuar, mas eu fiz uma ressalva. Continua, mas se aparece alguma proposta, vende, porque eu não sabia se ele ia conseguir se reconciliar com o torcedor do Botafogo. E conseguiu, na vitória contra o Boa Vida, a torcida cantou parabéns para você, ele mandou coraçãozinho para a arquibancada. Foi um negócio legal, né? Bonito, assim, de se ver. Um jogador dando uma volta por cima. A torcida cantou o nome do Marlon Freitas primeira vez no jogo contra o Fluminense, desde então já cantou algumas vezes. Está todo mundo muito pogado. No jogo contra o Sampaio Correia, que a gente vira ali no final, o Marlon dá uma assistência para o Savarino, não cantaram o nome do Savarino, cantaram o nome do Marlon pelo passe. Então, podemos dizer aí que o Marlon conseguiu uma segunda lua de mel com os torcedores do Botafogo depois de um momento muito bom no ano passado. O Marlon está indo bem. O jornalista do Vasco, lá, o influenciador do Vasco, que eu acho um bom repórter, considero um bom repórter, mas ele deu uma barrigada quando disse que o Marlon não seria relacionado para o jogo contra o Bragantino e foi. E ele está insistindo muito com essa história, mas ontem também veio o GE, acho que outros veículos de comunicação também falaram que o Vasco quer contratar o Marlon e o influenciador do Vasco disse que, que é o Pedrosa, disse que o Marlon teria interesse em ir para o Vasco. Aí não sei. Isso aí me incomodou. Por quê? se for verdade, assim, não está com muita cara de ser verdade, que o Marlon está interessado em ir para o Vasco. eu acho que assim, ele está jogando em Libertadores com o Botafogo. Aí ele vai ter interesse de ir para o Vasco. Se ele dissesse que o Vasco está num momento maravilhoso, o Vasco está uma bagunça também, né? Porque assim, o Marlon pegou um momento muito turbulento, né? Do ano passado e do início desse ano com a torcida pegando no pé, mas agora as coisas acalmaram, ele vai jogar em Libertadores. Será que ele tem interesse em ir para o Vasco? Eu achei isso meio esquisito. Agora, se ele está com o interesse de ir, aí realmente me incomoda. Agora, tem uma outra questão... Ele podia ter interesse, de repente poderia ter interesse em janeiro, em fevereiro, e aí agora a questão não tem mudado. Agora, eu acho muito difícil ele ter esse interesse. Agora, uma coisa que eu acho preocupante, que eu vou torcer muito para que o Textor não venda o Marlon, é uma coisa que é importante a gente lembrar que por mais que o Textor esteja empenhado em levantar o Botafogo, esteja gastando dinheiro para caramba investindo no clube. É um negócio. O Marlon Freitas é um cara que veio de graça. Aí, o Vasco parece, a gente não tem como saber a verdade, mas parece que a oferta foi de 16 milhões. Aí, vamos supor que o Textor vir e fala, não, por 16 eu não vendo, mas eu vendo por 21. E o Vasco chega e bota o dinheiro na mesa, está arriscado ele vender, cara, porque o cara veio de graça. aí você um ano e pouco depois vende o cara por 21 milhões, é um negócio da China, né? Então, assim, eu espero que não aconteça. Sem contar que você tem um Alain para chegar aí também. Agora, só uma coisa, eu não tenho problema nenhum com o Vasco. Acho legal nos clássicos contra o Vasco, a torcida do Botafogo andar tranquilo em São Januário, quando é a mesma coisa no Newton Santos, a torcida do Vasco anda de boa, não tem confusão, tirando aí umas brigas de bêbado que se rola em qualquer lugar, mas assim, não tem briga entre as torcidas do Vasco e a do Botafogo. No ano passado, eu falei aqui algumas vezes que o Vasco foi sacaneado, sacaneado pelo STJD, pelas autoridades aqui do Rio de Janeiro, com aquela... Foi uma vergonha, Pio. Exatamente, aquela proibição de jogar em São Januário, falando que São Januário não tinha capacidade para receber jogos da primeira divisão, eu falei, isso aí não existe. e fui super a favor do Botafogo emprestar o Newton Santos. Acho que o Botafogo foi muito bem nisso, a favor de emprestar o Newton Santos para o Vasco, porque sacanearam o Vasco. E, porra, eu não quero que sacaneie meu time, não vou querer que sacaneie, principalmente, acho que do Rio de Janeiro, se fosse o Flamengo e o Flamengo, você dá risada, se vira aí, meu irmão. Mas o Vasco, por essa boa relação, eu achei que o Botafogo tinha que emprestar, e se não emprestasse, eu ia vir aqui reclamar. Falei assim, porra, porque depois o Botafogo pode precisar também. Então é bom a gente ter uma boa relação com o Vasco. Agora, vender um jogador que hoje é titular para o Vasco, aí, assim, essa ajuda, entre aspas, dentro de campo, isso aí eu já não faria, não venderia, a não ser que fosse um dinheiro pornográfico, e aí, não sei se para o Texor esses 20 milhões, de repente, viriam a calhar num momento como esse, também não faço ideia, não sei, não sou contador do John Tex. Mas, assim, me incomoda um pouco esse fato de você estar reforçando um rival da tua cidade, que, com todo o respeito, eu não quero que vá para a Libertadores do ano que vem, eu não quero que fique na primeira página da tabela, é mais concorrência para a gente, a gente está vivendo aqui numa cidade, assim, a única cidade no Brasil que tem quatro times grandes, o Santos não é de São Paulo, o Santos é de Santos, então, assim, olha, no Rio de Janeiro tem isso, é muita concorrência, é criançada aí na escola e caramba, então, a gente disputa mercado com esses caras. Eu, se fizesse uma sacanagem com o Vasco, beleza, Vasco, estamos do teu lado. Agora, esse negócio de você perder um titular, mesmo que seja por um dinheiro alto, para ele ir para um rival, que pode ser o Marlon, a peça que falta, para o Vasco, de repente, conseguir uma vaga numa competição internacional, de fazer um campeonato brasileiro tranquilo e não cair, e, pô, não é bom para o Botafogo, né? Não, não é bom para o Botafogo, e, assim, eu separo muitas coisas, eu acho muito legal a torcida do Botafogo ter uma relação mais amistosa com a torcida do Vasco, inclusive, lá atrás, eu novinho ainda, quando o Vasco jogou aquele Mundial, contra o Manchester United no Maracanã, depois perdeu, para o Corinthians na final, eu fui para o Maracanã ver o jogo contra o Manchester United com a camisa do Botafogo, e super de boa, e eu acho muito legal que essa relação seja amistosa, agora, se tratando de bola, bola rolando, eu quero que o Vasco se dane, eu quero que o Vasco vá para a quinta divisão, eu não, agora, assim, se a gente pegar a rivalidade com o Flamengo e o Fluminense, se o Vasco jogar uma final contra o Flamengo, eu vou torcer para o Vasco, se o Vasco jogar uma final contra o Fluminense, eu vou torcer para o Vasco, mas mesmo assim, se o Vasco for relaxado, eu vou adorar. te falar, hoje em dia, hoje em dia, eu não torço mais não, cara, porque eu penso muito nessa questão do mercado, das crianças, então, o Flamengo ganhou um campeonato estadual contra o Vasco, é mais um, eu acho que pensando de uma maneira, assim, mais profissional, é mais jogo, o Flamengo dar uma pancada no Vasco de novo, e dar de 4x0, 5x0, e humilhar o Vasco, que aí são menos nas caínas, mas é isso, cara, assim, não estou nem querendo ser escroto, e tem vários vascaínos que acompanham aqui, e olha, pensem a mesma coisa do Botafogo, tá, pensem a mesma coisa do Botafogo, que eu acho que o Fluminense acabou crescendo muito agora com essas vitórias contra o Flamengo, no 4x1, no campeonato estadual, aí ganha Libertadores, então, assim, eu não quero que nenhum outro time se destaque, e aí, meu irmão, o Flamengo já não tem muito o que fazer, é um orçamento bilionário, vai estar sempre ali brigando nas cabeças, e tal, quando eu era mais novo, eu torceria para o Vasco, hoje em dia, cara, eu torceria, não para o Flamengo ganhar, mas para o Vasco tomar uma pancada. Cara, do ponto de vista estratégico, pensando assim, no futuro do Botafogo, do ponto de vista do negócio, teu raciocínio está perfeito, e eu também penso assim, só que na prática, eu não consigo. É, aí beleza. Mas assim, não gostaria, não gostaria que o Marlon fosse vendido, hoje é titular, inclusive, você acompanhou aquela live do Pian aqui, não acompanhou? Sim, muito boa. E aí eu fiz aquela pergunta, assim, qual o jogador que você acha que o Arthur Jorge ia conseguir potencializar e tal? Ele falou, Marlon Freitas, Marlon Freitas vai ser o cara do time do Arthur Jorge. Mas você quer ver uma pegadinha disso aí? A gente já andou vendo aí as contratações que o Vasco fez, gastou, o Vasco gastou 120 milhões para montar o... Muito dinheiro. Muito dinheiro. O Marlon Freitas é a cara dessas contratações do Vasco, porque, não que o Vasco só contrate jogador ruim, até porque eu acho o Marlon Freitas muito bom jogador. só que assim, eu não acho que ele vale 20 milhões, 16, 18, 20 milhões. A gente pagar muito por um cara que não vale isso tudo, é verdade. Eu acho que é a cara do que o Vasco faz. O Vasco contratou alguns jogadores que até são bons, mas pagando uma grana que eu acho que não vale. Tem esse jeito de contratação que foi uma baita decepção a passagem do Alexandre Matos por lá. É, cara, esses diretores aí que eu falo para vocês, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Óbvio que deve ter um ou outro aí que a gente não conhece, que deve ser muito foda, que eles anotam, está todo mundo aqui do Dallas, o cara revolucionou lá o Dallas, o grande Zanota, mas de resto, se o time está organizado, se tem dinheiro, eu acho que ele faz um bom trabalho. O Matos fez trabalhos excelentes quando ele tinha a carta branca para contratar quem ele quisesse e aí depois, quando ele já tem que passar por uma burocracia maior como a 777, o negócio acabou não vingando e eu vejo muito o Vascaíno também falando disso, da grana, que fala assim, o problema não é dinheiro. Aí os caras falam assim, pô, Clayson Silva ou Clayton Silva por 20 milhões, Adson por não sei quantos milhões, o próprio zagueiro João Vitor, que eu acho que é um bom zagueiro e as partidas que eu vi do estadual eu gostei do João Vitor. Mas não vale a grana que o Vasco pagou. Pô, mas não vale 8 milhões de euros no João Vitor? Que isso, cara? É muito dinheiro. Mas enfim, o Vasco também não é nosso problema. Vasco, estamos juntos. Se quiserem o Newton Santos se emprestar de sacaneário mais uma vez, está de portas abertas. Agora, eu não venderia o Marlon Freitas, mas eu entendo que nesse meio campo que a gente tem, alguém vai sair no meio do ano, Joaquim, pelo menos no meio do ano. Porque você tem o PK, você tem o Cauê, você tem o Tietê, você tem o Gregory, você tem vários jogadores, o Alain chegando, não vai dar para ficar com todo mundo ali. Inclusive, no ano passado, no início desse ano, quando me perguntarem, eu falei, porra, se eu pudesse, se eu tivesse que escolher um, na verdade, eu me apego, queria que todos ficassem aqui, mas acho que talvez o Tietê fosse o meu escolhido para ser vendido. Agora, vamos esperar para ver, depende muito... Isso aí é uma questão... O Luiz Felipe Cabral também aqui, prefiro que saia o Tietê ao Marlon, eu também. Cara, olha, essa é uma questão que me pega, porque eu acho que o Tietê é um cara muito polivalente, muito importante. Eu vejo, por exemplo, se a gente joga... Vamos imaginar que no futuro, breve, os titulares sejam na esquerda o Jefinho e na direita o Luiz Henrique. E a gente tem o Eduardo, supostamente, como titular. Se a gente imaginar um jogo que a gente não queira abrir mão totalmente de uma parte ofensiva com o Jefinho e o Luiz Henrique nas pontas, mas a gente queira fechar um pouquinho mais o meio, o Tietê é um cara que eu acho que cai bem ali para jogar na posição do Eduardo. Claro que não para fazer a mesma função. Já foi testado algumas vezes ali quando o Castro e o Laje entraram com três volantes, ele testou o Tietê um pouco mais adiantado tentando fazer essa do Eduardo, mas acabou não dando certo. Mas o Tietê também joga... O jogo contra o Bragantino ele entra pela direita, quando, acho que se não me engano, ele entra no lugar do Júnior. E assim, é um cara que, como você falou, é polivalente, inclusive jogou de lateral esquerdo. Aquele Botafogo e Corinthians que o Marçal é expulso com 20 minutos. Jogou de meia-direita. Jogou de todas as posições. Eu não vejo o Marlon dando esse tipo de suporte em relação ao elenco num momento de aperto ali de uma necessidade. Até porque, assim, é claro que a gente não vai esperar que o Tietê vá fazer a função do Eduardo. Mas eu digo no sentido de você fechar mais o meio num caso de necessidade, dependendo do jogo, você tendo dois caras muito agressivos nas pontas como Luiz Henrique e Jefinho, que a gente não tinha. Eu acho engraçado aqui a reação do chat. Como assim vender o Tietê? Irmão, é uma suposição. O cara fez uma pergunta aqui, falou assim, ó, se você tivesse que escolher alguém pra ser vendido, eu, dos que a gente tem hoje, eu escolheria o Tietê, mas eu não quero vender o Tietê, eu quero que fique todo mundo. Você quer que fique todo mundo, né? É, eu quero que, porra, é, queria que ficasse todo mundo. Agora, a gente tem aqui, ó, de volante, a gente tem o o Gregory, o Marlon, o Breno, o Tietê, o Cauê, o Danilo, o Peká, o Newton. Aí, vamos lá, que a gente não conta muito com o Breno e com o Newton. Mas, então, a gente tem Danilo, o Peká, o Tietê, o Cauê, o Gregory, o Marlon, e vai chegar o Alain. Porra, são muitos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tem sete caras pra três vagas, pra duas vagas. Vai ficar difícil, né? Eu acho que o cara que corra mais risco disso aí é o Marlon, porque, por exemplo, o Tietê é um jogador, é um ótimo jogador, é muito útil, mas eu não vejo o Tietê tendo um valor de mercado muito elevado que alguém chega aqui e pague 15, 20 milhões pra levar ele. Agora, desse ponto de vista da grana, de repente, o Texlar fala, opa, se for pra me desfazer de alguém, tão pagando aí 15, 20 milhões no Marlon, vai, um abraço. não quero isso. E é uma coisa, e é uma coisa, assim, que o torcedor não entende. Quando a gente fala assim, ah, eu venderia ou emprestaria, parece que o cara é ruim. Meu irmão, futebol é um negócio. Quando eu falo que eu emprestaria o Matheus Nascimento, isso, na verdade, seria bom para o Botafogo. Para o Botafogo. Porque ele ia se desenvolver em um outro clube. Vai para um outro clube, respira novos ares e tal, e depois volta, ou não. e eu acho que um volante vai ter que sair. E não estou nem considerando o Breno e o Newton, tá? Esse aí já coloquei fora. Olha, são sete volantes. Marlon e Gregory, Danilo e PK, Tietê e Cauê, e mais o Alan. Sete para duas vagas. Não vai rolar, gente. E aí, se você for colocar o Breno e o Newton, são nove volantes. Mas aí me diz uma coisa, Depp, uma brincadeira aqui, não conta o Breno e o Newton, desses volantes que a gente tem aí, se for obrigatório, tem que escolher um para sair, quem que você escolhe? Cara, hoje eu escolheria o Tietê. Hoje eu escolheria o PK. Pois é, mas aí tem uma parada, assim, beleza, eu até entendo e acho ok você escolher como acharia escolher qualquer um. Só que o PK hoje, ele tá muito em baixa porque ele foi contratado por 30 milhões, não foi bem no primeiro ano, fez um campeonato aquém da expectativa da torcida, no ano seguinte se machucou, ficou um ano parado. Então o cara que custava 30 milhões, hoje ele não custa 5. Mas pode ser emprestado para um time interessante aí, se valorizar. Pode, mas você falou vender. Não, não, tô falando disso aí. Se você, ó, não tem vaga no elenco. Pode emprestar, pode emprestar. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode emprestar. Irmão, aí tem uns caras que precisa de elenco, precisa de sei o que. Tem nove, contando com o Newton e com o Breno, nove volantes para duas vagas. Agora oito, porque o Alan só chega no meio do ano. Alguém vai rodar aí, pô. E não tem problema nenhum. Eu não falei nesse sentido de criticar o PK, não. Eu gosto dele. Acho muito bom jogador. Ainda não conseguiu fazer o que poderia, até porque ainda se machucou, ficou muito tempo fora. Mas eu gosto muito dele. Mas assim, desses aí, se tivesse que obrigatoriamente um sair, seja por venda ou por empréstimo, o que for, eu escolheria o PK. Olha só, e só para a gente matar esse assunto aqui, deixa eu colocar na tela o vídeo. Porra, assim, parece que a imprensa vai ganhar alguma porcentagem dessa negociação porque os caras estão com muita vontade que isso aconteça. É óbvio, eu estou falando aqui de brincadeira, mas porra, sabe quando parece que os caras estão com vontade que realmente o Marlon saia do Botafogo, o jornalista lá que acompanha o Vasco parece que está envolvido ali, faz parte da 777, não sei, está chato com a caceta. Pois é. E assim, eu acho que realmente, pelo que a gente tem acompanhado, que um empresário pode estar com vontade que esse negócio saia, como a maioria dos empresários também, é que ele ganha uma comissão, é, ganha um percentual ali e tal, e aí fica usando a imprensa. Lembrando o quê? Lembrando o quê? Quando o Luiz Henrique foi contratado, essa mesma turma falou que ele não viria para o Botafogo. o Pedrosa disse que ele não viria para o Botafogo, que o negócio muda a serra. E o Nicola a mesma coisa, por quê? Eles claramente tinham como fonte o empresário que era o outro empresário. Esse aí que você citou agora é o campeão de falar besteira do Botafogo. Não estou dizendo que o Marlon Freitas não vá para o Vasco, pode ir, mas às vezes me parece que tem uma galera que faz muito esse papel do empresário, tipo, o porta-voz do empresário. No Luiz Henrique foram os mesmos caras, os mesmos caras que falaram que o Luiz Henrique não viria, que o negócio não estava fechado. Aliás, nem falaram que não viria, falaram que o negócio não estava fechado. E agora são os mesmos caras que não viriam. Não vem para o Botafogo. É, falou que não viria, né? E aí o Luiz Henrique veio. E aí agora os mesmos caras, é o mesmo grupo, pô, fazendo uma força imensa para o Marlon ir embora. E outra coisa que eu não sei se você já percebeu, uma mania chata de alguns jornalistas de fazer conta com o cartão de crédito do John Texer, cara. Porra, ontem mesmo eu vi um falando que é uma loucura, que é um absurdo o Botafogo gastando 3 milhões de euros para trazer o Arthur Jorge, sendo que o Palmeiras quando trouxe o Arthur Jorge pagou só 1 milhão. Cara, o que tem a ver o assunto com as calças, cara? Não tem nada a ver. Porra, os valores mudam, cara, o futebol muda, o mercado está ficando cada vez mais inflacionado, os valores, você vê que cada ano que passa ficam maiores, sabe? E ainda falando besteira, falando que, ah, como se o Braga fosse um time assim, um time pequeno, que não sei o quê, aí alguém falou, um outro comentarista virou e falou, pô, mas o Abel Braga veio de lá, o Abel Braga, o Abel, meu Deus do céu. Ferreira. O Abel Ferreira. O Abel Ferreira veio de lá e o cara falou, ah, mas é, é um tiro e um milhão, a gente tem uma lista de treinadores do Braga e do Lone. É verdade, tem uma lista. Tem uma lista. Ai, meu Deus do céu. O Breno Viana Gomes que falou aqui, ó, DEP, notícia do Mala no Fogão Net. E vamos combinar assim, essas ameaças, porra, tem que ser repudiada, são ameaças graves, mas vou falar uma coisa para vocês, 90, eu trabalho com internet, então já foi ameaçado, já foi, a gente vê e acompanha e tal. Essas ameaças aí de internet, ameaça de condomínio, isso aí não dá em nada. Muito raro acontecer um negócio desse, assim, é um fanfarrão que fala assim, ah, vou fazer aqui uma pegadinha, tanto é, depois vem a câmera ou então denunciam na polícia, né, na delegacia de crimes internet, da internet, aí o cara vem chorando, não era isso aí, quando tu vai ver, era um garoto de 13 anos que tava acessando o computador da avó, então assim, se vem alguém e me ameaça, ó, vou te pegar no jogo, porra, não é, porque se alguém for me pegar no jogo, o cara não vai me ameaçar, o cara simplesmente vai me pegar no jogo, não existe isso, isso aí, ameaça, bilhetinho com ameaça, é, porra, bilhetinho de ameaça, tudo bem, eu entendo, deve ser chato, porra, eu ficaria bolado, agora, eu não ficaria preocupado não, se eu fosse malo, tá entendendo? não ficaria preocupado com isso não, essa maioria dessas, dessas ameaças aí, são de garotinhos de, de internet aí, de 13, 14 anos, que pouco, não aguenta nenhum choque. Agora também tem um outro lado disso, né, será que também, a gente comentou agora aí, que tá uma forçação de barra, que às vezes até empresário cavando a venda, porque ganha comissão, será mesmo que o Marlon Freitas recebeu o bilhetinho de ameaça? Aí tem aqui, Marlon Freitas, jornalista da Ecolis, que o volante recebeu um bilhete com ameaças, no condomínio onde morava na última, porra, brother, olha só, na última semana, se falasse que em novembro, ele recebeu um bilhete com ameaça, coincidência, quando o Vasco vai fazer a proposta, não é muita coincidência? Pois é. Parece que cavadinha, né? Será que foi um vascaíno aí também, bolado com a situação? Ou pode ser o próprio empresário, fazendo cavadinha, pra falar, ah não, ele quer sair, porque ele tá se sentindo ameaçado, O cara foi ameaçado e vai pro clube da mesma cidade, vai continuar morando mesmo. Ai meu Deus do céu, cara, pô, isso aí tá com uma cara de caosada, assim, nem caos, e aí eu não tô dizendo que o jornalista é mentiroso, tá? Mas às vezes eu acho que o jornalista faz o papel e é o que o empresário quer. Esse empresário tá na cara, tá na cara que ele quer que o Marlon saia do Botafogo e vá pro Vasco, pelo empresário, e sim, tá na cara. Com certeza. Sim, é. Mas é um assunto que, cara, eu já enchi o saco, cara, e fica uma insistência, sei lá, eu ficaria mais feliz se o John Texter desse uma declaração logo, falando, cara, a gente não vai vender, acabou, porque, pô, fica uma ladainha, cara, pô, muito chato. E aí, tem aqui o que o Ivo tá falando, espero que a torcida não caia nessa cavada de empresário, que eu acho isso também escroto da parte do jornalista, dizer que o cara tem a intenção de sair. Peraí, pô, você tem que respeitar o lugar onde ele tá trabalhando agora, porque você vai criar uma situação, que às vezes é o que esses caras fazem, o empresário chega e fala, pô, o Marlon tá doidinho pra sair, e às vezes o Marlon até aceitaria sair, mas também pra ele continuaria numa boa, e aí o que acontece? O Marlon não vai bem? O que o torcedor vai associar? Tá com a cabeça no Vasco. E aí vai voltar aquela situação, e aí chega numa situação que ele vai ter que ser realmente vendido. Mas aí olha só como é curioso isso. O jornalista que pega e fala isso, que o Marlon quer ir pro Vasco, muitas vezes pode ser o mesmo jornalista que tá acusando o John Texel de ser leviano. E ele tá sendo o quê? Que prova que ele tem que o Marlon Freitas quer ir pro Vasco? Porque o John Texel é leviano porque tá falando sem prova. Porra, cara, para de falar de coisa que você não tem certeza e que causa tumulto, parece que quer tumultuar o ambiente. Aí a torcida chega hoje no jogo e pega no pé do cara. Entendeu? Porque entra na onda da abobrinha aí que o jornalista falou. Vamos lá. O Ricardo Barreto, quem vai decidir isso hoje, tá chegando no Botafogo. É, rapaz. O John Texel tá vindo aí com o Arthur Jorge. Arthur Jorge deve ser apresentado amanhã, mas estará no Newton Santos acompanhando a partida de logo mais contra o Júnior Barranquilha. E o Texel já tinha falado, não sei se em on ou em off, mas ele tinha comentado aí, se é algum lugar, que ele não venderia. Que ele não venderia ninguém agora no meio do ano. Acho que também não ia ser muito fácil, apesar do Botafogo ter uma boa relação com a SAF do Vasco, né? A 777 e o John Texel. E tem que ter mesmo, né? Tem que ter mesmo. Às vezes o torcedor confunde a questão da rivalidade. Eu lembro muito que o Texel, quando chegou no Botafogo, falou que ele quer, quando estiver em campo, golear o Flamengo e dar uma goleada no Flamengo, mas que no dia seguinte, se precisar, sentar numa reunião na mesa com o presidente do Flamengo. E tem que ser assim mesmo, cara. Exato, exato. Só uma coisa aqui, pessoal. Estamos com 1.900 aparelhos conectados assistindo aqui o Setor Visitante e, nesse momento, apenas 924 likes. Vou fechar aqui agora, não é possível. Menos de mil likes. Uma hora e 15. Deixa o like aí, rapaz. Ajuda o Setor Visitante. E faltam 18 inscritos para a gente passar dos 58.200. Confere aí se você já está inscrito no Setor Visitante e ajuda a gente a alcançar a marca dos 60 mil. Só que para chegar aos 60 mil, primeiro a gente tem que passar dos 58.200 e faltam 18. Hoje a obrigação era passar dos 58.300 com a vitória contra o Júnior Barranquilla. Mas vamos lá. 58.200 é a obrigação agora e deixa o like. Faltam 15 agora. 58.185. Então tem muita gente que está assistindo aqui a resenha e não é inscrita no Setor Visitante. O José da Costa Júnior. Nós vamos jogar três competições. Não vai vender. Vai vender. Acho que vai vender. E eu acho que, às vezes, pode até não ter a intenção de vender. Mas um desses caras vai pedir para sair para jogar mais. O que é normal. Eu acho que pode ser por aí. Agora, pode ser um empréstimo também do PK, como disse o Joaquim. O Julian Botafogo. Botafogo do meio para frente, oito. Defesa, cinco. Vamos com calma. Vamos ver agora. Vamos esperar esse teste da fase de grupos da Copa Libertadores para a gente poder falar melhor sobre a nossa defesa. O Joaquim já vai tirar um pouco ali do hate que ele tem pelo Lucas Alta, que eu imagino que vai fazer uma boa atuação. Teremos aí também hoje Barbosa para se consolidar como uma das lideranças do Botafogo. O Ricardo Barreto falando, dito isso, três gols do Marlon hoje. É, o Marlon faz três gols. Ao invés de pagar 18 milhões, vai ter que pagar 40 para tirar ele do Botafogo. O Joaquim, o homem está chegando e ele está chegando com outro homem. Hoje, quando eu acordei bem cedo, estava já essa notícia do Braga. Acordei ali por volta das sete horas da manhã. Opa, tirei. E o Braga tinha acabado de publicar. Devia ser dez horas da manhã lá em Braga, em Portugal. E aqui, o comunicado Arthur Jorge. O Sporting Club de Braga confirma a transferência do treinador principal Arthur Jorge Torres Gomes Araújo. Cara, português tem nome normalmente muito extenso. Tipo o meu, José Joaquim Póvoas Monteiro Leão Marques. Exatamente. O meu Pedro Henrique de Matos Cruz da Fonseca. São nomes assim. E aí você vai, por exemplo, na Itália, é o nome e o sobrenome. Eu tenho uma prima minha que é italiana, mora em Salerno, e o nome dela é Isabel Nigro. Não tem mais, não tem o nome da mãe. E a gente, né, os portugueses, tem esses nomes aí, parece nome de príncipe. Muita gente fica sacaneando. Arthur Jorge Torres Gomes Araújo. Amorim. Caraca, tem mais um ainda. Porra. Pra Saf e Botafogo, mediante a contrapartida garantida de dois milhões de euros. A transferência do treinador não implica para o Sporting Club de Braga em cargos com serviços de intermediação. E aí o resto é relacionado aqui ao Braga. A gente teve essa notícia. E aí deixa eu colocar aqui um trecho da entrevista do Antônio Salvador, que é o presidente do Braga, deve ser, tipo, há 20 anos. Em Portugal tem isso, né? O Pinto da Costa é presidente do Porto há uns 40 anos. O Antônio Salvador é o presidente do Braga há não sei quantos anos. O que mais trocava ali era o Sporting. E o Benfica tinha o Luiz Felipe Vieira não sei quantos milhões de anos, mas ele foi preso e agora é o Rui Costa, que era o diretor, né? Mas vamos lá. Antônio Salvador, presidente do Braga, falou que Arthur Jorge se encontrou com o John Textor na semana passada sem autorização do clube português e que isso motivou o clube a liberá-lo. O presidente ainda confirmou que houve um acordo na sexta-feira, mas que voltou atrás na decisão durante o final de semana. Porém, sentiu que Arthur Jorge não tinha mais condições para permanecer no Braga e resolveu assinar a rescisão do treinador assinando o acordo por 2 milhões de euros. O Botafogo tirando um técnico de uma equipe portuguesa que jogou a Champions League por 2 milhões de euros. E isso, acho que para mim, mostra duas coisas. O poder que hoje em dia o Botafogo tem do John Textor, o dono do clube, sentar com um técnico que se destacou em Portugal e falar em nome do Botafogo e conseguir seduzir esse cara para vir para o futebol brasileiro. E o fim do Botafogo bonzinho de futebol e regatas. O Botafogo que vê os seus técnicos saindo aqui, sem mais nem menos, jogadores sendo assediados para deixarem o clube e sempre foi um clube assim, ah, não, a gente tem aqui que respeitar todos os trâmites e tal. O Botafogo foi lá de um texto, jantou sem autorização do Braga com tudo indivíduo. Oi. Quem foi? Teve algum diretor, dirigente do Botafogo num passado recente aí, esses dirigentes horrorosos que a gente teve, que falou que não contratava jogador livre que estava nos últimos meses de contrato, que ia ficar livre, né, que seis meses antes pode assinar, né, e que ele não contratava porque ele achava desleal, cara. Ah, não me lembro quem foi. Pô, é inacreditável um negócio desse, cara. É bem isso mesmo, Botafogo bonzinho. Botafogo bonzinho, que não é mais bonzinho, e aí tem até aqui a galera falando, teve um amigo aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, o William Lias. Fizemos o que o Alnasser fez com a gente. E, cara, a gente está tirando o técnico que ele está brigando por uma outra vaga na Champions de novo. E que jogou a Champions de setembro. E podia acrescentar mais uma no currículo. Terminei dois anos na terceira colocação. E o cara saiu de lá para vir para o Botafogo. Eu acho isso impressionante, Joaquim. Eu fiquei, cara. Quando saiu a notícia, eu fiquei aqui emocionado. Falei, porra. Aí teve gente que reclamou aí no chat. Falei, gente, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, eu não sei se o cara vai dar certo aqui. Mas, porra, é uma baita contratação. Assim como o Bruno Laje foi uma baita contratação que, infelizmente, deu errado. Mas, porra, o Botafogo ir lá e pegar um cara que era treinador de um clube da Premier League e trazer para cá. Aí agora vai e tira um cara do Braga que disputou Champions League esse ano. Porra, quando é que a gente imaginar isso uns anos atrás, cara? É realmente um negócio impensável o Botafogo ir atrás de um técnico que, meu irmão, não foi só assim, não era um cara desempregado, né, Joaquim? O cara estava ali, o cara estava brigando por mais uma vaga na Champions League. Acho isso impressionante, não imaginava. E aí, é a força do Botafogo. Cara, são aqueles movimentos que eu gravei, a gente gravou um vídeo, né, falando sobre a contratação do Michel Gerlinger, sobre a contratação do diretor de base do Atlético Paranaense, a contratação do Luiz Henrique por 20 milhões de euros com o anúncio no Jornal Nacional com o William Bonner falando, o William Bonner e o Renato Vasconcelos e agora, né, você trazer um técnico, o cara está num campeonato em andamento, ele deixou e assim, deu para ver, inclusive uma coisa que me deixou tranquilo, Joaquim, naquele dia que foi bem confuso, dois dias atrás, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, pô, a coletiva de imprensa, ele queria vir para o Botafogo, ele foi seduzido pelo projeto do Botafogo, isso que eu acho o negócio mais foda assim de tudo, né, assim, o cara estava num contexto de briga por Champions League e preferiu vir para cá, quando que isso poderia acontecer? É, a gente uns anos atrás não ia nunca imaginar um negócio desse, a gente, sei lá, a gente se acostumou com umas coisas bizarras, né, e, assim, é um outro momento, assim como o que aconteceu com o Bruno Laje, é bem verdade que o Bruno Laje não, estava desempregado, diferente agora do Arthur Jorge, né, mas assim, pô, você imagina a cabeça do Bruno Laje, um cara que, pô, foi campeão pelo Benfica, que disputou o Premier League, aí chega uma proposta do Botafogo, nas circunstâncias do ano passado, pô, o cara se seduz, o cara fica, ele fala, cara, o time está com, sei lá, quantos pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, eu posso ir para esse time e chegar lá já de cara, já ganhar, ser campeão. Só uma correção aqui, só uma correção aqui, que até teve um amigo aqui, o Rafael Ângelo, falando que, nesse ano, o terceiro não vai para a Champions, então, Portugal perdeu ali pontos naquele coeficiente, perdeu uma vaga. Então, no ano passado, iam três, e no ano que vem, só vão dois, o primeiro direto, e o segundo, vai jogar pré-eliminatória, o Braga está a dois pontos do Porto, mas assim, é uma briga pela Europa League, você vai jogar a conferência, se você for o quarto, se você for o terceiro, você vai jogar a Europa League, que é um campeonato que tem muito mais visibilidade, não é a Champions, mas é muito melhor do que a conferência League, pode continuar, desculpa. Não, e até agradecer ao amigo que a corrigiu, mas de qualquer forma, o Braga esse ano jogou a Champions League, cara, mas, só para finalizar, o que eu estava, o raciocínio que eu estava fazendo do Bruno Laje, pô, o cara está lá, tudo bem, ele estava desempregado, mas é um cara que foi campeão no Benfica, disputou a Premier League, e aí, toca o celular dele, o John Texer, querendo trazer ele para o Botafogo, o Botafogo na época era líder do Campeonato Brasileiro com sei lá quantos pontos de vantagem, pô, o cara fica doido, ele fala, pô, vou chegar lá, um time forte, que tem um americano aí colocando dinheiro, e o time é líder, disparado no Campeonato, pô, eu posso mal chegar lá e já levantar um troféu de campeão brasileiro? Isso é dois, cara, é um outro momento do Botafogo, o Botafogo hoje seduz. O Ricardo Barreto falou, já falei, vamos espalhar que o Piton quer ir para o Botafogo e encher o saco desses caras chatos com esse assunto, hashtag Piton no fogão. Tem aqui o Thiago Santos falando assim, o salário e a possível não continuidade do treinador do ano que vem foram determinantes para ele sair também, sim, é verdade, porém o Braga parece que tinha se arrependido. É, cara, porque é um negócio, ele sabia que era provável que ele não ia continuar porque o Braga estava afim de ir atrás do cara do Arouca, mas, pô, para o Braga, faltando dois meses aí, podia segurar o cara, né, porque você tem uma missão ainda a ser cumprida, e agora? O Braga vai tipo com o Fábio Matias, o Botafogo podia ter emprestado o Fábio Matias, fala assim, o Braga, fica tranquilo. Não, o Fábio Matias vai para aí, não, o Fábio Matias vai ser muito importante nessa transição. É, não, nem brinca, não, vai ser muito importante aqui. Agora, assim, a gente sabe também que o Braga não tem o poder financeiro que tem o Porto, que tem o Benfica, né, então, assim, três milhões de euros aí para um cara que eles já sabiam que não ia continuar no clube, também tem esse peso, né. Agora, o presidente do Braga, ele foi muito malandrinho, né, porque ele aceitou, ele concordou com a negociação, aí quando ele viu que o cara lá do Arouca que ele queria contratar não ia poder vir, aí ele quis melar o negócio. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. É, agora vamos passar aqui, temos o Ricardo Barreto, te mandou uma mensagem aqui que eu pulei o superchat, mas eu li, foi mal aí, o Vinícius Mamute, novo membro do canal, quem puder ajudar, plano de membros do setor visitante, tem um botão aqui embaixo, seja membro, você escolhe o plano que cabe no seu bolso. Olha, estamos com 58.195, faltam 5 inscritos para a gente passar dos 58.200, ajuda o setor visitante a passar essa marca. E agora a gente está com 1.100 curtidas? 1.100 likes é pouco, hein? Vamos subir, estamos com mais de 1.900 pessoas acompanhando aqui. O Rob Peixoto, foi o próprio Textor que falou isso, agora não me lembro se foi sobre aquele assunto que o Joaquim tinha falado, enfim, e sempre o Botafogo aqui, o PVC é muito clubista, eu o conheci pessoalmente, ele tentava disfarçar o quanto é palmeirense, mas não conseguia, mas o PVC é um cara que sempre deixou claro que era palmeirense, e eu não vejo problema, todo jornalista tem um time de futebol, eu só não entendi esse papo dele aí nos corredores, uma versão meio esquisita, de que o Textor poderia querer vender o Botafogo e para isso estava soltando essas coisas na imprensa, sendo leviano, sendo leviano. Não tem como comprovar um troço desse, eu sinceramente, assim como o Neto ontem também, mas o Neto é um personagem, mas é esquisito isso, Joaquim, hoje em dia todo mundo batendo no Textor sem esperar para ver quando ele entregar lá todas as provas e for interrogado, enfim, tiver um negócio mais adiantado, o pessoal batendo muito defendendo a idoneidade do futebol brasileiro e aí depois vão ser os mesmos que vão estar reclamando. Exato. A arbitragem é muito ruim, o time tal foi roubado e papapá, papapá, isso aí é foda, né? Se o ano passado não tivesse jogador do Curitiba, do Santos e do Goiás envolvidos em corrupção com o sistema de aposta, né? A memória desse pessoal está bem curta. Verdade. E aqui, deixa eu só mandar um abraço para o Rafael Ribeiro, novo membro do canal, valeu Ricardo, muito obrigado aí por apoiar o setor visitante. O Diego ontem levantaram isso aqui também, xenofobia batendo forte. Odeb, você sabe qual é a impressão que me dá? Ainda mais aí, você está falando que o PVC é palmeirense e não tem problema nenhum, todo mundo que trabalha com futebol na infância tinha um time e continua tendo. O que me incomoda é uma coisa assim de dois pesos e duas medidas. Ele fala uma coisa a respeito de um clube e quando é do outro ele faz um raciocínio diferente. Eu acho que assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O cara tem que ter a avaliação dele, os conceitos, os princípios dele, eu acho que tem que ser igual com todos os clubes. E aí, vozes na minha cabeça, fofoca mediúnica, a impressão que me dá é que tem muita gente incomodada com esse novo Botafogo, acostumaram com o Botafogo, sabe, tomando pancada, brigando para não ser rebaixado. E aí, ver o Botafogo hoje agressivo no mercado, contratando Luiz Henrique, disputando título, a impressão que dá é que isso incomoda muita gente. Teve aqui o... Assim, eu entendo essa linha do Ivo Nogueira aqui. Meus amigos, sejamos sinceros, não está legal o jeito que o Texel está fazendo e as relações com os agentes dos jogadores, com os outros clubes, como vamos negociar, inclusive patrocinadores. Cara, eu acho que... acho que no final das contas, se o Texel não apresentar nada, vamos supor assim que não apresente nada que mude. Só esses relatórios aí que eu acho que tem que ser relatórios levados a sério. Não como provas, mas como o Rizek falou, como um... um pontapé inicial para você ir, aí sim, investigar e chegar lá e tal. Mas vamos lá que essa investigação não dê em nada e tal. Cara, eu acho que não existe nenhuma possibilidade do Texel ser banido. Acho que não existe nenhuma possibilidade de a gente se voltar contra o Botafogo, e clubes. Pode até ser no primeiro momento, mas aí depois... Esse pessoal quer dinheiro, cara. Você acha que ele vai descartar o João Texel? Exatamente. Dinheiro é o que ele mais tem. Dinheiro e poder. é isso. Ele tem dinheiro. Se fosse eu como presidente do Botafogo falando esses absurdos, aí vocês podem ter certeza que a gente ia se ferrar. Mas o Texel tem dinheiro, tem poder e tem influência. Você viu ali que tem... Qual foi... Foi uma matéria que eu li hoje sobre o Braga, sobre o Salvador. Eu não me lembro agora onde que eu vi isso, mas que falava também que apesar do... do approach do Texel não ter sido... o ideal ali conversando com o Arthur Jorge mesmo sem ter autorização, que o Braga preferiu não criar muito caso porque o Braga queria manter relações com a Eagle Holding. Claro, pô! Que é importante você ter um contato com o Crystal Palace, que é importante você ter um contato com o Lyon. Então a gente está falando de uma pessoa muito poderosa, assim, não é um dirigente amador que chegou aqui e foi eleito e o cara, pô, é dentista, é jornalista, é advogado, mas dane-se. E você acha que o Bruno Laje, o Arthur Jorge não pensaram nisso? Também? Não. Na hora de negociar para vir para o Botafogo? Porque é o seguinte, o Arthur Jorge pode vir para cá fazer um trabalho maravilhoso, ganhar tudo e daqui a dois anos o John Texel pegar e levar ele para o Crystal Palace. É isso. E eu estou aqui com o Breno, o Breno falando aqui, mesmo que não seja nada demais, e vamos trabalhar com essa hipótese de que não é nada demais, ele tem o áudio da divisão inferior e tem um relatório, então não deve dar em nada. Eu acho que é isso, se não tiver nada, tá entendendo? Se ele mostrar os negócios que fazem sentido e que eu acho que devem ser investigados. Mas vamos supor que essa investigação no final ali não mostre nada, aponte nada, não consiga comprovar nada. Eu acho que não vai dar em nada. John Texel banido, a gente viu ontem os caras, porra, que hoje em dia, é porque, é até bom a gente ver, os caras que a gente vê na televisão e achavam que eram imparciais, porra, agora que eles viraram influenciadores de clube, meu Deus do céu, aí você imagina o que eles faziam, só que era mais moderado quando estava na televisão, porque tem um cara anos de TV Globo falando que o Texel tinha que ser banido do esporte, que isso, cara? Pô, a galera virou defensora de arbitragem e da CBF, inacreditável, até o momento que aconteça com o time deles também. Ô, Depp, isso que você falou agora não é só um não, tem uma fila aí de jornalistas falando coisas do tipo, que o Texel tem que ser banido, que não sei mais o quê, assim, e tratando, assim, com deboche, com desqualificando, como se o Brasil e o futebol brasileiro fossem o poço da moralidade, né, o recanto do que sobra da moralidade mundial, né, como se aqui corrupção não existisse em camada nenhuma da sociedade e como se no brasileiro do ano passado, a gente não está falando de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, ano passado, jogadores pegam os esquemas de aposta, jogador da primeira divisão, não foi da quarta não, jogador do Santos, jogador do Curitiba e do Goiás, então, assim, será possível que eu estou ficando maluco? Porque estão tratando como se o que o Texel está falando fosse uma coisa absurda, ah, tudo bem, tem que investigar e no final ver se tinha prova, se não tinha, ou se o Texel estava só blefando, beleza, mas nesse momento, não tem que meter o pau no Texel, tem que apoiar e exigir que isso seja esclarecido, inclusive, teve jornalista que eu vi ao vivo um programa famoso da TV, dizendo assim, ah, mas o Texel falou que só tem áudio de coisa lá de divisões inferiores, como se isso mudasse alguma coisa, quer dizer, como não é na primeira divisão, pode, pode fazer tudo quanto é tipo de safadeza e sacanagem porque não é na primeira divisão, não, tem que investigar igual e os responsáveis serem punidos, não interessa que é na terceira divisão, até porque pode chegar na primeira também, né? Como chegou ano passado, e estão empurrando para debaixo do tapete, fingindo que não aconteceu. Só mandar um abraço aqui para o Rafael Ribeiro, grande abraço aí para o amigo, já tinha falado, o Rafael Oliveira, estamos juntos aí, meu parceiro, bem-vindo aí a família Setor Visitante, também o Rafael Ângelo, que se tornou, mais três membros aqui para o canal, o Vinícius Mamute falando assim, o Texor pode estar errado sim, mas o mínimo que devia ser feito é esperar a situação ser concluída para cravar alguma coisa. Se o Texor tiver provas, o silêncio desse pessoal vai ser constrangedor. E olha, eu estava falando ontem aqui na live que eu aprendi muito com essa safa Botafogo. A gente estava acostumado com dirigentes amadores, faziam promessas e não cumpriam, quando a gente vê uma notícia ruim, normalmente a notícia ruim se confirmava. Vou falar de três coisas, não vou nem falar das minhas críticas, mas eu critiquei muito no início do ano passado quando eu achava que o Botafogo estava meio assim, a deriva e tal, e achava o Texor muito empenhado nessa aquisição do Lyon e fiquei com essa sensação de meio que abandono aqui. E o Botafogo com problema de fluxo de caixa, a parada é a seguinte, a gente não conhecia, na verdade a gente não conhece o Texor, a gente está vendo qual é que é ainda. E porra, cada coisa que ele faz e que ele fala, se ele não cumpre, ele vai perdendo a credibilidade e comigo ele só está ganhando, só está ganhando. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, o Texor falou que ia trazer uma janela agressiva, fazer uma janela agressiva, demorou, o torcedor já em dezembro, cadê o Jefosso? Início de janeiro, cadê o Jefosso? Cadê o Jefosso? Aí eu coloquei no Twitter aqui, estou tranquilo, meu irmão, o que eu tomei de porrada esse dia, o que eu tomei de porrada nesse dia, é que é difícil achar, não vou conseguir achar aqui, mas eu botei assim, estou tranquilo com relação à janela que o Botafogo vai contratar, lá na frente a gente pode até não gostar, mas ele vai fazer e ele foi lá e fez. O Luiz Henrique, essa mesma turma aí desses jornalistas falaram que o Luiz Henrique não vinha mais, o Texor falou, não, ele vem, se ele não viesse, ia ficar meio feio para o Texor, mas o Luiz Henrique foi lá e foi contratado, então mais uma vez que ele apareceu e cumpriu com a palavra. Os jornais portugueses e essa imprensa aí que está ali, junto ali com os caras, falaram que o Arthur Jorge não vinha mais, o Texor apareceu tranquilaço num resort, falando baboseira, fazendo trocadilho com o Bragantino, sei lá, devia ter tomado umas taças de vinho ali, você vê, cagando o que está acontecendo e falou, não, eu assinei e ele vai estar aqui, vai assistir o jogo comigo, amanhã ele vai para Lyon e tal, não sei o que, o que aconteceu? Exatamente o que o Texor falou, então assim, todas as últimas coisas que o Texor falou aconteceram, pode até não ser uma denúncia bombástica, provas, que vão causar uma transformação no futebol brasileiro, agora, alguma coisa tem, o Texor, não sei se você também, Joaquim, ele tem me dado essa tranquilidade para eu confiar nas coisas que ele fala, pode ser que daqui em diante, ele comece a falar umas baboseiras que enverede ali por um outro lado que não seja o ideal, mas eu não vejo o Texor como o cartola fanfarrão das antigas de prometer os negócios e não cumprir, outro dia eu estava vendo um vídeo lá do dirigente do Corinthians, o discurso e depois o que aconteceu lá na frente ele ficava se justificando, eu acho que tudo que o Texor prometeu e ele falou que ia fazer até o momento ele fez, então quem sabe ele não tem alguma coisa para fazer também com relação a essa denúncia. Mas é muito simples isso aí, é só a gente observar alguns detalhes que a gente entende porque que estão pegando tanto no pé do John Texor e assim, não significa que ele não erre não, ele já fez coisas que eu acho que não foram as melhores escolhas e às vezes pode fazer alguma coisa errada, mas também pode acontecer dele fazer o certo e o certo dá errado como deu com o Bruno Raja mas assim eu observo alguns detalhes a gente sabe muito bem como é que funciona em alguns clubes que é uma bagunça esculhambação que o jornalista passa a mão no telefone liga para um diretor lá ou para um membro do conselho deliberativo ou seja lá qual que for e fica pegando as fofocas de dentro do clube a gente sabe que tem jornalista que senta na mesa do refeitório do clube para almoçar junto com os jogadores entendeu para ficar sabendo das fofoquinhas e eu acho que uma coisa que está fazendo uma galera se insurgir na imprensa contra o John Texor é que com o Botafogo hoje com a SAF não tem fofoquinha eles não sabem de porra nenhuma que acontece com o Botafogo ficam chutando um monte de coisa para gerar clique na internet como foi com os treinadores ficaram aí três semanas falando de Kik Setien e Pedro Martins e no entanto veio o Arthur Jorge que não teve um não teve um jornalista que acertou esse nome quer dizer não tem fofoquinha não dá para ligar para o John Texor para ficar sabendo de fofoca para o diretor nem nada ficam chutando e aí depois ficam passando vergonha porque acontece tudo o contrário do que eles estavam chutando e aí isso está incomodando porque eles não tem mais para quem pedir informação e fofoquinha é muito triste ver a postura de alguns caras que eu respeitava hoje em dia falando umas paradas que eu acho que não tem muito a ver com esse momento atual do Botafogo é vamos ver agora acho eu entendo os dois lados não dos jornalistas mas eu entendo alguns botafoguenses como o caso do Ivo aqui sobre o método e eu faria diferente do Texor eu faria diferente mas assim eu não sou o Texor eu não tenho acesso às coisas que o Texor tem e para o Texor pode ter sido inclusive orientado para fazer desse jeito mesmo e vamos ver o que vai acontecer mais para frente o que me deixa incomodado é só esse fato assim de ter uma galera agora que está defendendo a idoneidade do futebol brasileiro como se aqui fosse um lugar mais fosse a última reserva mundial de honestidade exatamente e não é e não é vamos lá aqui por exemplo o Jedi teve jornalista que falou que o Botafogo estava virando saf para dar calote na dívida dos clubes e não se retrataram é isso tem que ouvir isso gente melhor escutar isso do que ser surdo é verdade bom vamos lá que a gente não pode controlar o que os outros caras vão falar sobre o Botafogo eu sei que a gente tem setoristas muito bons competentes que fazem um trabalho sensacional e acho muito legal também a maneira como o Texor blindou essa negociação se tivesse saído na imprensa Arthur Jorge antes do momento talvez a gente não tivesse com o nosso técnico aqui chegando no Brasil para acompanhar esse jogo hoje ser apresentado amanhã uma hora e quarenta de de resenha já está na hora do almoço vamos ver se dá uma passada aí na academia para dar uma relaxada antes do jogo contra o Júnior Barranquilla Joaquim vá também você precisa fazer sua musculação daqui a pouquinho pessoal cuidem da saúde é o que eu sempre falo bebam muita água alimentem-se bem e preparem-se porque hoje vamos dar início aí uma sequência louca nos meses de abril e maio muitos jogos do Botafogo um atrás do outro ainda tem uma pausa nesse final de semana mas depois vai ser Pauliera com o próximo jogo lá em Quito contra a LDU queria agradecer demais a presença de todos vocês hoje batemos aí os 58.200 nessa live 58.204 você que não é inscrito aqui no setor visitante dá essa moral confere aí se você já está inscrito para a gente chegar logo a esses 60.000 deixa o like muita gente vai assistir essa live depois e mais tarde eu estou de volta provavelmente ali naquele horário consagrado do setor visitante umas 11, 11.30 até porque tem o jogo do Fluminense eu queria ver quando chegasse em casa assistir o finalzinho do jogo do Fluminense dependendo como é que está o jogo também para a gente falar sobre o Botafogo a partir das 11, 11.30 11.15 por aí vai ser difícil hoje sair do Newton Santos às 9 todo aquele trânsito então é chegar em casa comer uma parada ver ali o jogo do Fluminense se tiver um jogo disputado eu entro depois se não já entro logo para a gente falar sobre Botafogo e Júnior Barranquilha beleza rapaziada muito obrigado um grande abraço valeu Joaquim valeu um grande abraço e torcer para um show do Botafogo hoje e aqui ó não vou cair em pegadinha mas o Tico que queria que eu lesse o sobrenome que aí ia formar a frase de alguém que estaria me comendo mas se tornou novo membro aqui do canal valeu Tico grande abraço e tá apoiando o canal tá tudo certo amém ab� stabilizzo